Olá, eu sou Augusto Gadelli, diretor do LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica. Estamos extremamente honrados e satisfeitos em nos aliarmos com essas duas grandes instituições do Rio de Janeiro, a Fiocruz e a OCDPF, para essa iniciativa que eu considero extremamente importante, um recatom sobre o COVID-19, o REC-COVID-19. Na realidade, nós queremos com isso atacar um problema que atlige a toda a humanidade, mas particularmente ao Brasil. É um problema complexo, difícil e que necessita da criatividade das pessoas para encontrarmos soluções adequadas. O impacto que isso está tendo no Brasil é imenso, não só na questão de saúde de cada indivíduo, mas também em todo o sistema de saúde, mas também nas questões econômicas, sociais, no relacionamento das pessoas, nas instituições que, de alguma forma, estão passando por dificuldades nas suas operações normais do dia a dia e é necessário, então, criarmos soluções para minimizar os efeitos desse isolamento social que é necessário e facilitar a recuperação de diversos setores no país. Para isso, precisamos da criatividade das pessoas. A ciência e a tecnologia hoje estão ricos em várias soluções, mas sem a criatividade, sem a imaginação dos indivíduos que podem não só utilizar tecnologias avançadas e conceitos científicos avançados, mas, às vezes, simples soluções que eles podem propor para resolver problemas que afetam as nossas comunidades. O apoio do PNUD é um reconhecimento da importância dessa iniciativa e eu creio que ela vai ser bem sucedida, porque nós estamos tendo uma quantidade razoável de desafios que estão sendo colocados e temos uma quantidade muito boa de pessoas que têm buscado participar nesse ReCovid, realmente a solução dessas questões. Então, sucesso a todos, sucesso ao ReCovid, 19, parabéns às três instituições, importantes instituições do Rio de Janeiro, que se aliam nesta iniciativa. Amém. Amém.